Olá, galera! Aqui é a Réu e fazemos um game divertido para vocês, meu povo! Estamos aqui com a professora Malvada Barbie. Ela mesma, galera, o nome do game vai estar aí do lado, no título e na descrição. Tem na Play Store, vocês podem baixar, vocês podem jogar também. E é muito, muito topzera, como vocês estão vendo. A professora Malvada está aí, de cabelo rosa, uma roupa meio rosada também, com sapatilha, muito chique, no maior estilo Barbie, né? E por isso que a gente chama o game de professora Malvada Barbie. Galera, eu vou dar o play aqui e a gente tem duas opções. Na escola, que a gente... Nossa, a gente já jogou tudo isso da escola? Na escola e temos aqui, ó, a prank na casa dela normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar a prank na casa dela normal. Prank é troll, né? Mesma coisa que troll. E depois, quando a gente terminar, a gente vai pra escola, beleza? Óbvio que não vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas a gente vai fazendo assim. Galera, eu já vou deixando de palavra secreta, escola, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem escola vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa aí o likezão. Então, comentou escola, então, bora pro game. E aí, gente, já expliquei aí pra vocês. Nas cenas, antes de começar a fase, ela não tá vestida de Barbie. Mas quando começa a fase, ela tá vestida de Barbie. Ó, eu acho que ela vai pra uma festa, hein? Assim que a professora ouvir um latido, ela vai pro jardim checar o cachorro. Então, vá para o quarto pegar o ferro. Ok. Eita, olha lá ela indo, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que a gente tem que esperar ela ouvir o latido pra gente poder ir pra lá. Não é isso? Tá vendo ela ali? Ela toda de rosinha? Eita, Lelê. Eita, Lelê. E agora, gente? Ah, porque tá sem som, né, gente? A gente não pode deixar o som porque... Ah, eu vou embora. Eu vou embora. Será que ela vai me ver? Peguei o ferro. Yeah! Yeah! Você conseguiu pegar o ferro! For a long time on her party. Então, a gente vai ter que destruir, segurar o ferro por muito tempo no vestido dela, que, aliás, tá chiquérrimo, tá vendo? Pra gente poder queimar. Agora, vamos ver se ela saiu daqui. E aí, será que eu consigo fechar a porta? Ai, meu pai do céu. E agora, gente? Será que ela vai ver a gente aqui? Será que dá pra escapar pela janela? Vamos tentar. Acho que não, hein? Não tem botão de pulo, só tem botão da gente correr mais. Eu acho que não dá pra escapar pela janela. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ó, tem um cartão aqui, ó. Eita! Entrei no cartão. Let's party tonight. Que quer dizer, vamos festejar essa noite. Eu vou tentar queimar o vestido. Vamos ver. Ih, go and hide. Ih, se esconda, se esconda. Ok, ok. E toma, trouxa! Toma, trouxa! Gente, nas primeiras fases é muito fácil. Olha lá ela. Oh! Ai, meu Deus. Onde é que eu me escondo? Parece que é pra cá. Ih, não é pra cá, não! Ai, meu Deus do céu. Tô toda lascada. Será que ela é na frente? Gente do céu, será que ela tá vindo? Não, ela não tá vindo. Eu acho que ela não sai por essa parte do jardim, gente. Mas que bom, né? Pelo menos ela não tá vindo. E aí a gente vai poder, com calma, procurar aonde é que é que a gente tem que ir. Eu acho que é aqui. Ih, eu acho que era lá na sala, galera. Aqui, aqui, aqui. Beleza, beleza, beleza. Bora, bora, bora. Foi? Olha ela vendo o vestido. Ah, não! A Renata cheguei... Ué, eu tenho que ir pra outro lugar? Pra onde? Pra cá? Meu Deus do céu! Socorro! Foi? Foi. E olha o Nick, a versão do Nick ali, né, gente? E ela é muito brava porque... Olha lá como ela fica brava. Ela é muito brava porque a gente destruiu o vestido de festa dela, galera. Eu acho que dá tempo da gente jogar mais uma fazezinha. Dá sim. E a gente vai ganhando, gente. A gente vai ganhando moeda. E aí a gente vai conseguindo abrir novas skins. O que é skin? Novas professoras malvadas, entendeu? Então bora pra próxima fase. E vamos ver o que a gente vai fazer, galera, com essa professora malvada Barbie. Vocês gostaram muito? Ela está de volta. Olha só! Que sapato mais lindo, galera! Teacher is getting ready. A professora está se arrumando para a escola. She just kept... Ela guardou os sapatos e algumas joias na mesa. Agora você tem que pintar eles. Meu Deus, eu vou destruir. O sapato lindo, o escarpão lindo da professora malvada. E as joias. Go pick up the paintbrush. Ok. A gente vai ter que pegar o pincel. E, gente, apesar de não ter câmera, como vocês estão vendo aí, eles mostram aonde está o item. Então, assim, onde ali é o verdinho é onde é o item, entendeu? Só bora. Só bora. Ela está vindo! Meu Deus, eu tomei um tacão dela. E agora, meu Deus, eu tenho que sair. Ai, meu Deus, eu tenho que sair. Olha lá, gente. Olha lá, ela vindo. Ela tem o taco da Granny. Gente. Ah, se eu subir, se eu subir os pontos dela. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê? Acho que ela sumiu, hein? Acho que ela sumiu, beleza. Ah, ela está ali. Só que é onde a gente tem que ir, 36 metros. Eu acho que é lá embaixo. Não sei. E agora? Eu acho que é lá embaixo, galera. Porque não está mudando, está vendo? Eu acho que é lá embaixo. Ou no porão, ou lá embaixo normal. Então, vamos descer. Ó. Ai, meu pai do céu. Ela está bem ali. Vou ter que esperar ela passar para a gente poder passar. Senão, ela vai ver a gente. Bora, bora, bora. Bora. Beleza, beleza. É aqui? Não, não. Ai, que susto. Meu Deus do céu. Tá. A coisinha está aqui. Mas eu acho que é no porão. Eu acho que é no porão. Ela está vindo atrás de mim. Meu pai do céu. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. Vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Onde é? Onde é? Onde é? Minha Nossa Senhora. É para cá, então. Meu Deus. É muita coisa voando. É para cá? Acho que é aqui, hein? Estou achando que é aqui, galera. Estou achando que é por aqui. Ué. Estou em cima da coisa verde, não é aqui? E agora? Onde é que é essa lasqueira? Ué, gente. Será que estou maluca? Está mostrando que é em cima. Ai, meu pai do céu. Cadê isso? A gente vai ter que subir. Será que não é, gente? Mas como é que eu não vi isso? Onde está esse pincel, galera? Estou presa. Ué. Onde eu fiquei presa, gente? Onde é isso, gente? Ah, não. Eu estou presona, galera. Ai, consegui, consegui. E agora? Agora eu estou lascada. Porque eu não faço ideia de onde está isso, não, gente. Está aqui? Vamos ver. Ó. 36 metros. Não está aqui, gente. Ah, está aqui, gente. Ô, sua trouxa. Estava bem na tua frente. Gente, agora passe cola nos sapatos e nas joias. Gente, olha as joias que a véia vai usar. E a gente vai lascar tudo. Ó, que sapato lindo. Passei. Agora se esconda atrás da TV. Meu pai do céu. Socorro, socorro, socorro. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos esconder. Vamos ver se deu certo. Ué, não terminou não, gente. Onde é que eu vou nessa lasqueira, gente? Ela para fora? É aqui? Ai, meu Deus, ela está ali. Eu vou pela cozinha, gente. Para não dar de cara com ela. Porque ela está bem no lugar. E eu acho que ela fora... Porque aqui não basta você sair da casa. Você tem que chegar no ponto verde, entendeu? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que a gente vai conseguir chegar. Eu acho que a gente vai conseguir chegar, galera. Ai, estou nervosa. E agora? Meu Deusinho. Socorrinho. Cadê essa veia? Eu acho que ela ainda está lá, ó. Vamos ver se ela está aqui. Vamos ver se ela está aqui. Porque aí a gente pode dar uma zoada nela. E aí a gente vai chegar. Vem. Vem. Vem que eu estou chegando no meu ponto. Vem. Vem. Ué, cadê o ponto? Vai, estou aqui. Fui, fui. Consegui. Conseguimos, galera. Conseguimos. Trolamos a roupa dela. Ela deve ter ficado muito, muito brava. Deu tudo certo. E eu vou parando por aqui. Porque a gente já está jogando há muito tempo. E a gente continua num próximo game. Beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.